Alô, coitê! De 10 a 14 de agosto, acontece a melhor feira de flores e plantas ornamentais, com produtos direto de Olambra, São Paulo. Será de 10 a 14 de agosto, na Praça da Babilônia, em frente ao Centro Cultural, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mais de 200 espécies de flores e plantas, com preços incríveis! E ainda, ao adquirir os produtos, você estará colaborando com o Projeto Santo Antônio. Pagamentos no cartão de crédito e débito. Esperamos por você, na Praça da Babilônia!